Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, um excelente final de semana. Meu querido, minha querida, você sabe que o ano que vem terá eleições para a presidência da Câmara de Deputados Federais. E a maior bancada ali na Câmara de Deputados Federais hoje é do PL, do partido de Bolsonaro. A segunda maior bancada é do PT, do governo Lula. E já está havendo as articulações para a escolha do presidente da Câmara de Deputados Federais, que é muito importante, não é? Por exemplo, é o presidente da Câmara de Deputados Federais que dá início ao impeachment de um presidente da República, por exemplo. Além disso, ele tem a pauta na mão, ele coloca aquilo que ele quer para que seja apreciado e se torne lei e então seja concretizado no mundo real. E Lula precisa, de fato, de verdade, de um aliado ali na presidência da Câmara de Deputados Federais, que hoje é Arthur Lira, não é? Mas Arthur Lira, a gente sabe que ele tem um peso, um custo muito grande para o governo federal. E o que que ocorre? O PT estava articulando. Colocar, talvez, em eleger, porque é uma eleição interna entre os 513 deputados federais. É uma eleição interna. Marcos Pereira, ali do PR, é um do Partido Republicano, que é vice hoje de Arthur Lira, pode ser que ele consiga ser o presidente ali da Câmara de Deputados Federais, que será importantíssimo a ocupação desse cargo por alguém mais centralizado, alguém que consiga, de fato e de verdade, levar as pautas do governo Lula à frente. O que que ocorre? Glaise Hoffman, que é a presidente do PT, encerrou as negociações. Foi, André? Foi. Ela disse que encerrou porque está muito cedo para negociar, o que eu não concordo, porque a extrema direita e a direita já estão negociando. E se a esquerda ficar ali, vai acabar nadar na areia e vai morrer na areia, na praia, como diz o povo. Então é necessário negociar. E o que que eu entendo que o governo Lula precisa fazer? Conseguir a presidência da Câmara a partir de colocar um petista ali é muito difícil. Mas será uma grande vitória já se o governo Lula conseguir fazer a vice-presidência da Câmara de Deputados Federais e pegar a presidência de duas comissões? Porque, concomitantemente, a eleição para a presidência da Câmara de Deputados Federais também tem a escolha dos membros das comissões e a sua respectiva previdência. E o governo Lula tem que articular para conseguir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Sem essa comissão aqui, nenhum projeto também terá eficácia e será realizado e concretizado e se tornar em lei do presidente Lula. E, consequentemente, o plano de governo dele estará frustrado. Outra presidência que o PT, que o governo Lula, não precisa ser necessariamente o PT, mas alguém da base do governo. A presidência da Comissão Mista, da Comissão Mista de Orçamento. Também é necessário que o PT, a esquerda, articule. Se a esquerda conseguir pegar a vice-presidência da Câmara de Deputados Federais e a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Mista de Orçamento, que é ali que dá as bases para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, bem como o PPA, o Plano Plurianual, isso é importantíssimo para que o governo ali tenha as bases em relação ao orçamento. Porque eu já expliquei para vocês que o Congresso Nacional, de certa banda, tenta dar um golpe, mudando o regime político do Brasil de presidencialismo para parlamentarismo. A partir do momento que tira das mãos do governo federal, da presidência, a capacidade maior de gerir o orçamento. E isso pode ocorrer a partir do momento que o governo não tenha as bases nessas duas comissões especialmente. Que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Mista do Orçamento. Isso é importantíssimo. Aí, André, tem que articular agora? Já é para ontem. Já deveria estar articulando. Eu não concordo que não é momento de articular, porque eles já estão articulando. A extrema direita é a direita. E se a esquerda ficar esperando não sei o quê, daqui a pouco vai ser engolido pelos tubarões. Então é preciso articular e pegar esses três ambientes. Vice-presidência, presidência, Comissão de Constituição e Justiça e presidência da Comissão Mista do Orçamento. Isso é muito importante, tá? Correção do FGTS. Você sabe que a DIN 5090 está no Supremo Tribunal Federal. Que já houve a decisão do relator, que é hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Que no relatório dele já tem um voto a favor, já tem dois votos a favor. Ele entendeu que a correção do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem sido feito pela taxa referencial, que é basicamente 0% ao ano e que traz prejuízo a todos os trabalhadores que têm o seu FGTS depositado numa conta na Caixa Econômica Federal, vinculada ao seu contrato de trabalho. A média geral é que cada trabalhador que tem carteira assinada receba por mês 8% daquilo que ele recebe. O patrão vai lá e deposita nessa conta na Caixa Econômica Federal a título de FGTS. Em que ele vai poder sacar em algumas situações, como por exemplo, demissão sem justa causa, quando ele se aposenta, quando ele vai comprar a casa própria, enfim. E esse dinheiro fica lá, na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal acaba ganhando com esse dinheiro, especulando com esse dinheiro, etc. Enquanto isso, o trabalhador tem uma correção muito pequena, que é pela TR. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal marcou para o retorno do julgamento agora dia 8, na quarta-feira. E o que acontece? As centrais sindicais pediu para que não seja julgado agora. O relator colocou que o FGTS deve ser corrigido não pela TR, mas pelo índice da inflação, para diminuir o prejuízo dos trabalhadores. O que as centrais sindicais fizeram? Pediram para Luiz Barroso não colocar para ser julgado, que as centrais sindicais estão negociando com o governo federal, para que haja um acordo e o governo federal sinalize que possa ser atualizado pelo índice da inflação, que traria uma recomposição inflacionária mais justa. E os trabalhadores não perderiam tanto sua capacidade de compra e o valor do seu FGTS depositado ali na Caixa Econômica Federal, que hoje é quem é ela que ganha. É lógico que é usado para financiamento da Minha Casa Minha Vida e várias outras situações, mas é usado também como uma forma de especulação, onde a Caixa Econômica Federal acaba ganhando com esse dinheiro lá, enquanto o trabalhador perde. Então, as centrais sindicais estão negociando e conversando com o governo Lula para tentar fazer um acordo e, então, o Supremo Tribunal Federal decidir no sentido de que a correção não seja nem pelo índice da poupança, mas seja pelo índice da inflação. E detalhe, a decisão não será retroativa, infelizmente, viu? A decisão será daqui para frente, do momento da publicação da decisão no Diário Oficial da Justiça da União Federal, é que vai valer. Mas se trouxer um mínimo de recomposição, daqui para frente o trabalhador não vai perder tanto. Então, foi feito esse pedido para Luiz Barroso. Luiz Barroso ainda não deu a resposta. Aí você fala assim, mas Luiz Barroso pode mudar, André, a decisão dele? Que ele colocou no relatório que a atualização deveria dar pelo índice da poupança. Ele pode, de repente, mudar o voto dele e colocar pelo índice da inflação? Pode. Enquanto houver o julgamento, pode haver aditamentos, alterações e mudança em todo o cenário. Então, ele pode. Vamos ver se vai para frente essa situação. O que se precisa é de uma resposta. Essa situação vem se alogando desde 2014, quando o Partido Solidariedade entrou com essa ação judicial. E os trabalhadores precisam dessa resposta. Que seja sim, que seja não, mas precisa dessa resposta. Seja qual for. E está sinalizando que será positiva. Não tanto quanto queríamos, não é? Que fosse, no mínimo, retroativo. Mas não será, infelizmente. Mas que seja uma decisão positiva. E vamos ver se Luiz Barroso vai suspender o processo. Para que haja essa articulação ou se vai continuar. Um general em especial, junto com Braga Neto. Braga Neto, quem foi Braga Neto? Braga Neto foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Foi o vice na chapa de Bolsonaro agora em 2022. E ele tinha um grande aliado. O general Paulo Assis. Inclusive, esse general Paulo Assis, ele circula muito no meio político. E foi ele que apresentou Mourão, que conectou, apresentou não. Que conectou o general Mourão, para que o general Mourão fosse o vice na chapa de Bolsonaro em 2018. Foi através desse general, Paulo Assis, também conhecido do general Mourão, que Mourão conseguiu entrar na chapa de Bolsonaro e ser o vice de Bolsonaro. E foi o vice na presidência durante os quatro anos de Bolsonaro. E foi esse mesmo general, Paulo Assis, que também conectou Braga Neto. E que convenceu ali o PL Bolsonaro de colocar Braga Neto como seu vice na chapa o ano passado. E o que que aconteceu? Esse general, ele está sendo investigado. Paulo Assis está sendo investigado pela Polícia Federal, bem como o general Braga Neto. Pelo que, Andréia? Atos de corrupção na intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro, em que Braga Neto foi o interventor. O que que aconteceu? Foi feito, a priori, um contrato com a empresa CTU Security, que ela entregaria coletes balísticos, coletes à prova de balas, para o interventor, que repassaria para as forças de segurança do Rio de Janeiro. E foi feito um contrato de mais de 35 milhões de reais. O que que aconteceu? Esses coletes nunca foram entregues. Esses coletes nunca foram entregues. E esse general, Paulo Assis, começou a fazer uma peregrinação no Planalto. Para conversar com o ministro Ony Kuzo Lorizone, para conversar com quem ia fazer o parecer sobre esse contrato. Para conversar, existem suspeitas até mesmo com o Bolsonaro. Para que? Para que, de fato, de verdade, houvesse esse contrato e que ele fosse realizado na sua plenitude. E a Polícia Federal já descobriu que esse general, Paulo Assis, recebeu de 50 mil a 250 mil para fazer essa intermediação desse negócio. E a suspeita também é que, na verdade, esse general, Paulo Assis, seja um laranja de quem? De Braga Neto. Que era quem assinava toda a situação e era o governo federal que dava o dinheiro, repassava o dinheiro, para que houvesse as compras emergenciais. Tanto que a Polícia Federal descobriu que esse general foi, no Planalto, 25 vezes, tentando conversar, intermediar e convencer ali do repasse do dinheiro e tudo mais. Só que não houve. Quando ia haver o repasse do dinheiro, ele foi bloqueado e anulado o negócio. Por quê? Porque não houve entrega do material. E, mesmo assim, esse general ali, nos bastidores, tentando fazer com que esse negócio fosse para frente. Tentando favorecer essa empresa CTU Security, que nem brasileira é, americana. Então, está sendo investigado de ato de corrupção e favorecimento esse general. E, ao mesmo tempo, está sendo investigado se esse general não era tão somente um laranja do general Braga Neto. Isso tudo está sendo investigado pela Polícia Federal. E, para além disso, meu querido, existem datas, existem áudios, uma série de situações que envolvem Braga Neto no golpe, na tentativa de golpe. Várias reuniões com Bolsonaro e com outros generais e outros militares, tentando achar uma saída quando Bolsonaro perdeu as eleições. Polícia Federal já tem datas, horários, áudios e até vídeos de encontros de militares com essa intentona golpista. E, dentre esse ambiente, sempre está presente quem? O general Braga Neto. Não foi sem razão que já foi condenado, inelegível, ali no TSE, essa semana. Uma pessoa que tem uma postura golpista contra o Estado Democrático de Direito, não dá para ser político. Nem tão pouco militar. Muito menos político. Então, a primeira condenação já vem em relação a Braga Neto. Mas a polícia está investigando tudo. E tudo isso, com as provas, serão encaminhadas para o Ministério Público. Área do STF para a Procuradoria-Geral da República. Área federal para um promotor, para um procurador da República. E a área que afeta o campo estadual para um promotor de justiça normal. E serão realmente, já estão sendo investigados e responderão por tudo, caso de fato e de verdade alcance as provas desses indícios, dessas suspeitas de atos de corrupção, lavagem de dinheiro, uso de laranja. Tudo a partir de um pseudo, Deus, pátria e dinheiro. Deus, pátria e dinheiro. Muito money haves, não é? São os bandidos fardados, não é? Não estou dizendo que é o caso do coronel Assis, nem tão pouco do general Braga Neto. Mas se for, que a justiça de fato e de verdade seja feita e que possam pagar pelos seus crimes, não é? Porque muitos militares usaram de Bolsonaro e o Bolsonaro usaram deles por questões de canalice e atrás do money haves, do toma lá, dá cá. Daquilo que eu ganho com isso. O que eu ganho com isso, não é? E nunca foi Deus, nunca foi pátria, muito menos, nunca foi o respeito às instituições democráticas, a lei e a ordem. Pelo contrário, sempre foi a mamata, o faz-me rir, a picaretagem, a canalice de gente que só quer aproveitar e mamar nas tetas da república, enquanto fica deitada em berço esplêndido, jogando pra plateia fake news, mentira, ataques a roubos autoritários, para trazer instabilidade jurídica, instabilidade à democracia para justificar os seus atos justos e de lei e de ordem. Tudo picaretagem, tudo canalice. E que seja feita a justiça. Dá aquela paradinha, curte a live que é muito importante. Quando você curte, o YouTube indica pra mais pessoas. Nós precisamos alcançar mais pessoas que saibam e que entendam o que está nos bastidores do poder. Até pra que não seja enganado e levado como gado. Então, curte, compartilha. Ei, o que eu comentaria de tudo isso? Que vergonha para os militares, hein? Que vergonha pra esse povo. Quanta canalice. Lamentável. Dá aquela paradinha, curte, compartilha e deixe seu comentário. O mais importante pra mim é o seu comentário. Tá bom? Meu querido, minha querida, até a próxima live. Se cuida, ei, ei. Não se esqueça, hein? Nós somos resistência. Beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.